Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a família do SBT do Oeste, do Noroeste Paulista, cumprimentando o Emerson, saudar o seu pai, o João e a família Destro por esse investimento, cumprimentar o aniversariante do dia, o Luiz Barreto, que faz um grande trabalho à frente da superintendência do SBT da nossa região e cumprimentar especialmente por acreditarem em São Paulo e no Brasil com esse investimento aqui em São José do Rio Preto. Dizer que é uma alegria compartilhar esse momento com o nosso prefeito Edinho Araújo, que nos anfitrione aqui na cidade de Rio Preto, com vários atores da boa política da nossa região. Estão aqui presentes o Itamar Borges, o Carlão Pignatari, o deputado federal Geninho Zuliani, além do nosso Ed Thomas, deputado lá de presidente prudente, que veio aqui nos prestigiar. Dizer que estou acompanhado do Flávio Amari, nosso secretário de Habitação, e também do nosso Kleber Mata, nosso secretário de Comunicação. E nós viemos aqui dar um abraço na família Destro do nosso governador João Doria, que é um entusiasta da comunicação e sabe da importância da comunicação para a formação de uma sociedade. E o que vocês estão fazendo aqui, principalmente neste momento que o Brasil está vivendo, é uma demonstração clara de fé na democracia, crença nos valores e princípios democráticos, e mais do que isso, uma crença no futuro do Brasil, investindo não só nos equipamentos, mas na área física, mas nos recursos humanos editoriais aqui da TV, para que a gente possa levar uma boa informação e levar efetivamente a região para a televisão. Então, vocês estão de parabéns. Eu não poderia deixar de estar aqui presente hoje, representando o nosso governador João Doria, para cumprimentá-los por essa decisão, e dizer que esses investimentos são muito bem-vindos em São Paulo. O senhor João Destro, que veio do Rio Grande do Sul, se estabeleceu no Paraná, e agora está expandindo as fronteiras dos seus negócios para São Paulo. Seja muito bem-vindo no nosso estado. São Paulo é um estado síntese do Brasil, um estado que foi formado por sulistas, nortistas, pessoas do Nordeste, Centro-Oeste, que fizeram essa beleza de estado, pungente, competitivo, que busca criar oportunidades a todos. Assim como é hoje o nosso governador João Doria, também muito empreendedor e consciente do momento que nós estamos vivendo no Brasil. Um momento de grande desafio, mas, como todo brasileiro, somos otimistas e acreditamos muito que a boa comunicação, o bom entendimento, vão nos levar a termos um país extremamente desenvolvido e mais justo, com mais oportunidades para todos. Por isso é uma alegria estar aqui e dando um abraço na família Destro, na família SBT, cumprimentar toda a população da região que se informa através desse grande canal de comunicação. Quando eu cheguei, Edinho, fui chamar o senhor João de dono do SBT. Ele falou, não, o dono é o Silvio Santos. Eu sou retransmissor aqui no Oeste e Noroeste. Mas o olhar de dono que cuida bem e que faz bem feito é que faz, sem dúvida nenhuma, a diferença do SBT. Viu, Emerson? Parabéns.